Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar, Histórias Bíblicas Jesus purifica o templo, João 2, de 12 a 22. Certo dia, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu algumas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas. Já outras pessoas estavam sentadas trocando dinheiro. Nesse momento, Jesus ficou muito bravo e disse Tirem essas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu pai um mercado! Jesus então imediatamente pediu para que destruíssem aquele templo e disse que em três dias o levantaria. Eles não entenderam direito, pois aquele templo havia demorado 46 anos para ser feito. Mas Jesus não estava falando do templo, mas sim de seu corpo e sobre sua ressurreição. No entanto, só iriam entender o que ele estava falando mais tarde. Oremos Senhor meu Deus Mesmo sem entender algumas vezes, sabemos que o Senhor cuida de nós a cada dia. Obrigada meu Pai, em nome de Jesus. Amém.